E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. O título deve ser bem claro aí. DCS World A10C War Talk Reabastecimento Aéreo Noturno. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um reabastecimento aéreo noturno do A10 aqui. Se durante o dia já é complicado, imagina a noite. Aqui é a noite, aqui não é aquela noite 100% escura, não, pessoal. Deixa eu só configurar uns negócios rapidinho aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tacan primeiro. Deixa eu pegar o Tacan aqui. No meu caso é 35X. Não, 35Y. 35YTR. 35YTR. Deixa eu ver o rádio. Tente e cinquenta. Tente e cinquenta manual TR. Beleza. Só tirar essas luzes aqui, pessoal. Peraí. Pode ter essas luzes aqui não, atrapalha. E liga tudo. Deixa eu ver. Navegação. Beleza. XR2. Vai que você consegue. Só testar o óculos aqui. Ops. Beleza. O avião tem que parecer que está na nossa frente. Ele é? Ixi. Ele está na nossa frente aqui. Ah, o vídeo vai ser curtinho, pessoal. É mesmo? Está na nossa esquerda aqui, a sete milhas. Deixa eu ver se eu vejo ele com o óculos. Peraí. Ah, já vi. Olha ele aqui no Rode aqui, ó. Dá para vocês verem aqui. Aquele pretinho ali. Deixa eu colocar ele à esquerda aqui. É ele sim. Ele está... Seis milhas. Beleza. Para menos, eu fiz um vídeo do F16 e aí paguei o meu amigo. Eu achei que o trem estava... Eu não estava usando o óculos, né? Porque a textura lá estava pior do que essa aqui. Então, você não enxergava nada lá no céu. Ele está bem em frente no Rode aqui, pessoal. Deixa eu ir ligando meus controles aqui. Ele está bem na frente do Rode. Bem aqui, ó. Esse é o Rode A10C. O Otorgue fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno, pessoal. Se durante o dia o trem já é complicado, imagina a noite. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Esse aqui é aquele vídeo institucional, pessoal. Para incentivar vocês. É difícil? É. É chato? É. Mas você tem de aprender. Depois que você aprende, é só mais uma tarefa a mais. Isso. Voa... Voa na direção da lua que você me deixa cego, cara. Não, foi só eu falar, viu? Olha. Sacanagem, viu? Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Ah, dá para ver. Ah, que noite nada, viu? Dá para ver até a hora nova ali no céu, viu? Vai ser moleza. Falei isso do F-16. É meia-linga lá. Já ligou as luzes. Ah, agora é moleza. Tudo ok? Tudo ok. Estamos no mapa do Cáucaso, pessoal. Tinha de voltar para cá, viu? Então, os vídeos de une e noturno vai ser aqui. Naquela esquema, pessoal. Durante todo o mês de julho, todos os meus módulos que eu tenho, eu faço só reabastecimento aéreo. Não dá para falar muita coisa, o que fazer, mas isso aqui é mais para vocês e se incentivar. Para ver se vocês sentam em frente ao DCS e falam, hoje eu vou ter noção. Vou ter, pelo menos, vou dar uma conexão. Deixa eu ver se ele autoriza. Não autorizou. Geralmente, enquanto você não estiver ali pertinho dele, ele não autoriza. À noite é assim. Espero que o vídeo seja curto, né? Autorizou que eu já estou vendo as luzes lá na barriga dele? Beleza, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Ah, vou ter de usar o rótulo, senão eu não consigo enxergar a sonda. Já no F-16 você não precisa, nem pode. Você precisa ver as luzes ali na barriga da aeronave. Eu acho que o A-10 vai ter de usar o óculos. A média que colocamos 11 mil libras. Dá para ver a sonda aí? Não. Deixa eu esticar o pescoço aqui. Vai, minha filha. Pega aí. Pega. Pega. Pega que você consegue. Pegou, 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 pegou. Ah lá, já soltou, filho. Problema não. Problema não. Não, naquele esquema que eu falei. Deixa a alavanquinha do bocal preparada aí. Durante a noite você não pode estar abaixando a cabeça. Você tem que dar só um criquinho em algum comando seu aí. Aqui, ó. Red. É, vi. Durante o dia já é complicado. Da noite o trem ficou, foi pior. Durante o dia você enxerga a sonda. Da noite você tem de usar o óculos. Aí você pede toda a referência lateral. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Se não, o vídeo fica longo. Olha lá. Isso aqui é o terror, filho. Isso aqui é o terror do DCS. É a noite. Opa! Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Tem que colocar 11 mil livros. Só tem 6. Nossa senhora, vi. O vídeo já deu 9 minutos, vi. Tchau, tchau. Ouvindo, você tem que ver. Vale. Tchau. Ah E aí E aí E aí E aí E aí Esse óculos você não vê direito as cores da sonda e nem dá para enxergar aquela ali só sei de ligar fica pior aí que você não enxerga coisa nenhuma E aí 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 o suor de a 10 sei o ortógio fazendo vídeo de abastecimento aéreo noturno ou se tentando a ideia é colocar 11 mil libras de combustível aqui para que a coisa que tá feia pessoal e toda hora tá soltando a famosa curvinha dele eu não fiz uma curva e não tá satisfeito eu os vídeos do ano que vem eu vou colocar ele numa rota de 100 100 milha 50 milha que não tá dando o outro que eu coloquei 8 mil e colocou oito livros oi tá 8 mil tem que colocar 11 mil lembra de combustível e aí E deixa eu mudar de posição aqui. Esqueça as luzes de orientação na barriga da aeronave. Você tem que ficar de olho na sonda aqui, viu? Achar uma posição que ela não desconecte. Desculpa, pessoal. A coisa aqui tá feia. Vai lá. Vai. Vai. Ai, Deus. Será que na vida real é assim, viu? Deve ser mais fácil, com certeza. O problema é que o DCS complica tudo pra nós. E os caras não sabem deixar o trem fácil. E aí Vamos lá. Os caras não sabem deixar o trem fácil pra nós. Vamos lá. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Nós temos que cumprir a missão. Missão comprida é o principal. Tá demorando? Tá. Vai fazer o quê, né? Aqui é o DCS. Não é real. Esse trem aqui não é simulado. O pessoal disse que tá mais ou menos. Mais ou menos pra quem? Pra eles? Já, já enche, pessoal. Já, já enche. O que eu falei? Peraí. Ops. Aqui, ó. Ops. 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 Pode desligar isso aqui, ó. Beleza. Obrigado. Ops. 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 Se inscreva no canal.